São as encostas da Estrela, a serra mais alta do continente português. Terreno de pastores e rebanhos que, sendo cada vez menos, percorrem ainda os seus caminhos nas rotas da transumância. Montanha acima se vê o calor, ou descendo à planície para fugir ao rigor do inverno, o pastor conduz e protege o rebanho que conhece bem. Pronto, todas têm nome. Uma chama fazista, outra é sorveca, outra é loira, outra é faia, outra é romboia, outra é marrafa, todas têm nome. Carlos Vendeiro tem uma vida entregue aos rebanhos. Hoje, quase cego, já não se aventura em caminhos desconhecidos e garante que nunca perdeu uma ovelha. Nada, nunca perdi nenhuma eu. Sem mais ou menos, o que falta, digo assim, falta a romboia, já digo ao meu empregado, e vejo mal e, olha, faltava disto, e ele vai lá procurar onde está. Esta é a aldeia de Fernão Joanes, no Conselho da Guarda. O dia é de festa e homenagem aos pastores e aos rebanhos. De aldeias vizinhas chegaram mais pastores. A transumância reunia-os todos os anos na condução dos rebanhos em busca das melhores pastagens. O inverno era rigoroso aqui na Serra da Estrela, eles iam, desciam, iam para outros campos, à procura de melhor espaço, à procura de melhor tempo, tudo em prol do seu gado e das ovelhas. E depois, quando chegava a altura do verão, regressavam, por volta do final de maio, regressavam às suas origens. E foi exatamente isso que nós retratámos e as pessoas perceberam muito bem como eram essas vivências. Caminhavam ao ritmo das estações do ano. É o frio e o calor que determinam se a montanha é para subir ou para descer. Mesmo assim, há pastores que, no inverno e na neve, se recusam a deixar as ovelhas na loja. Eu não. Posso estar um no vento tão grande e nunca deixo na loja. Seu obrigado a estar fora. Seu obrigado a estar fora, porque o gado todo dia não gosta. Não gosta. Há uma, o leite fala que tudo é bom para os cornos. E há outra, pode dar menos. Mas o gado gosta. Mesmo o gado, o gado não esteja a neve alta, ver uma erva alta, ela procura com as patas e gravata. Para mim, gosto mais do inverno. Eu gosto mais do inverno do que do verão. Quanto dos pés, dos suores. Na igreja de São João Batista, o Padre Francisco tinha desta vez a Assembleia enriquecida com aqueles que foram também os primeiros a chegar ao presépio. Tenho a certeza que cada um de vós que aqui estáis, carregando essa manta tão simbólica, se preocupou sempre em dar às ovelhas o melhor pasto, para que elas produzissem o melhor leite. Assim também Jesus ensinava às multidões, para que elas se aproximassem mais de Deus. E é nesta conjugação que todos somos convidados a caminhar, orientados por Jesus, o bom pastor. Joaquim Vendeiro foi imigrante, regressou a Fernão Joanes, mas nunca quis perder as ovelhas que o ligam aos seus antepassados. Já sofri muito, não penso lá vou sair. Já passei muito frio, já passei calor, muita neve, mas nada me tinha medo. Quando eu deixava tudo, tinha que dar de comer às ovelhas. E noutro tempo, muitos pastores aqui o sabem, que na nossa terra aqui é muito atacado à neve. E quando havia neve, não havia nada para comer. E o garoto puto, pequenito, subia aos pinhos, para esgalhar os pinhos, para as ovelhas comeria carumba. Auxílio do pastor é o cão que o acompanha na guarda das ovelhas. O Serra da Estrela é raça com tradição e créditos confirmados. O cão da Serra da Estrela é um cão de trabalho, portanto é um cão independente, é um cão que gosta do trabalho que faz e por isso é escolhido pelos pastores. Mas além de ser um cão de trabalho e portanto de proteção de rebanhos, é também um cão de guarda e companhia. E ultimamente tem-se revelado também um bom cão de terapia. Portanto, fundamentalmente são estas as características do cão da Serra da Estrela. Como é que adquiriram também em família esta paixão pelo cão Serra da Estrela? Olha, eu desde muito nova, o meu pai tinha rebanhos e lidávamos, era evidente que não tínhamos a noção do cão perfeito, da raça pura, mas sempre coabitei com cães e é de facto uma paixão muito, muito, muito grande. Isto é de facto, é um cão muito dócil, com o seu temperamento, é evidente que não é um cão que seja obediente, isto tudo, é independente e a gente também quer que ele seja assim. E é de facto um cão de companhia, excelente companhia e de guarda, sobretudo de guarda. Se não há pastor sem cão, também ninguém guarda as ovelhas sem o seu cajado. O pastor não o pode esquecer, diz José Camilo, o mais antigo da aldeia. O cajado é muito importante para o pastor, não é? Pois, pois é, é uma defesa, uma defesa muito grande. Vem um bicho bravo, assim, indefente e outra vez a gente, olha, encosta-se a ele e a gente lhe dá o sonado, a gente lhe cai. E aí é assim que se passa o tempo. Verdadeiro eixo econômico da terra, outrora Fernão Joanas contava com mais de 4 mil ovelhas. Hoje, aí 100. Se couber 100, eu muito. E mais para o ano, esta certeza que vão acabar. Então que isto está em disparação. Os novos não querem. Os velhos desaparecem e vai lá, isto aqui na nossa terra acaba tudo. Para que tal não aconteça, são os mais novos que assumem o esforço para continuar a tradição. Há 15 anos, a Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanas decidiu promover a Festa da Transumância. É uma oportunidade para divulgar usos e costumes e trazer gente diferente ao lugar. Ao longo destes anos temos sempre feito esta homenagem aos pastoras, com algumas ações durante o ano, como é o caso da incência cultural de Romaria, a Asso de Soito, à volta da Capela, que por vezes os pastores já estão um pouco mais velhos, por vezes já não querem levá-las lá e nós ajudamos, insistimos para que essa tradição se mantenha. E depois, nesta altura, sempre em julho, temos feito sempre esta homenagem e procuramos sempre não só homenagear os pastores de Fernão Joanas, mas também de toda esta zona, toda esta encosta de Serra da Estrela, porque eles juntavam-se todos para ir para as Campinas da Hidanha. Nós somos um povo que mantém uma tradição viva e que esta tradição vai passando de pais para filhos. Há alguns, agora os mais novos, já não com tanta persistência, mas ainda vamos tendo muita gente que faz a sua vida atrás das ovelhas, que continua a percorrer os caminhos da serra, que continua a fazer com que esta tradição não se perca. E há quem tenha vindo para sentir só um pouco o que é a vida do pastor. Passámos por sítios que nunca tinha passado, espetaculares, e a dormida de hoje, que foi nas choças lá em cima, e agora a missa também foi muito interessante, nunca tinha visto uma missa assim. O que é que ficou a perceber da vida destes homens, também de algumas mulheres que andavam com os rebanhos, atribuiu mais valor agora à figura do pastor? Sem dúvida, é uma vida dura, que nós passámos uma caminhada de um dia, imagino, um ano inteiro. O que é que mais te marcou também desta experiência? Eu parti da mesma opinião que os meus colegas, foi a dormida de hoje nas choças, que é completamente diferente do que aquilo que já posso ter experienciado. Ontem a caminhada, e toda esta questão das mantas, das ovelhas, mesmo a missa, é uma realidade que nós nunca tivemos contacto, que é muito diferente daquilo que nós ouvimos falar ou estar a viver. Ficaste cheio de vontade de tornar pastor aqui na Serra? Não, por acaso não. Mas foi muito interessante, principalmente a caminhada. E o Museu das Corujas, na Corugeira, também foi muito interessante. Gostas de visitar estes lugares? Sim. E de conhecer as tradições destas aldeias? Sim, e ainda por cima é divertido. Antes de terminarmos este é o que eu vesti, eu queria ouvir os pastores, eu sei que o façam, queria ouvir os pastores que aqui estão a chamar as ovelhas. Eu sei que cada um conhece as suas ovelhas. E sei que a chama pelo nome. E por isso gostava de vos ouvir a todos em conjunto a chamar as vossas ovelhas. As nossas celebrações devem ir ao encontro das pessoas. E se nós não soubermos ter em conta estas realidades, de certeza que há alguma coisa que não está certa. E celebrarmos o domingo a ressurreição de Jesus com esta alegria, com a presença destes elementos, julgo que torna a nossa Eucaristia muito mais viva, mais alegre, e que vai ao encontro daquilo que eles são. São pastores. E é como pastores que os temos de receber. Estejados no ar, vamos emplorar, vamos emplorar a bênção de Deus, para que Ele vos proteja, para que esteja sempre convosco, e para que vós sejais verdadeiros guias de rebanhos, para que os rebanhos se sintam protegidos na vossa presença, e é para isso que servem os estejados. Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos por todos os pastores, para que sejam dignos de vós, Fernão Joanes, a lembrar os seus pastores e a transumância de outros tempos, uma memória que o esforço de alguns quer tornar presente.